Eu já lavei o meu cara, o nego leio o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o som Me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição, me hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o som Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quero que te comece Na madrugada, dança, pular, até o som Gata me liga mais tarde, tem balada, quer que te comece Na madrugada, dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, 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 tem Ame que diga mais forte balada Quero lutar com você Na madrugada da roça E hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Garginha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé no chão DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o barato, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Catinha achanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha achanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Chora, gaqueiro DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o barato, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha achanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha achanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha achanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do jogo A luz When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo, no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class Right there And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me By me Oh, stand By me Junto a mí Junto a mí Junto a mí Come back time in the sight The girl make me hold your hand Brr-dang, ba-dang, ba-dang, bang SPZ We are the girl in town Brr-dang, ba-dang, bang Long time in the sight The girl make me hold your hand Brr-dang, bang, bang, bang Brr-dang, bang Meatball come fessing the girl in this Oh, yeah, shorty, what's Annan, annan Girl, let's get this thing trackin' You just bend it on over And I'll get behind And you think it won 술, you just link to it littlerollees Say goodbye to your man Slop in the light Slop in the light Take your body on me Shake it, shake it, shake Segura shake you levels And right right Work, 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 work Work Senora Lad him to my ride Ew! My enemy is in the house Without a doubt I'm the chica with clout that they ever bear I'm from the city where the women are real Bodies are great, but they body parts fake Gilly, gally, I run through your mammy And her hands was off the chain I hit that thing so hard, she called for a 1-1 pain Damn it, man Let's go to Jamaica for Sean Paul Didn't take it to Tali for T-Pain Mama moved that ass like chitty chitty bang bang Chitty chitty bang bang Oh, yeah, shorty was Hanan, Hanan Girl, let's get this thing dracking You just bend it on over Now we get behind and you think it wild Something in the land Sick you by the young man Grrap bang bang Shop in the land Sick you by the young man Grrap bang bang Shop in the land Sick you by the young man Shop in the land Sick you by the young man Grrap bang bang Grrap bang bang Shake 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 senora Shake your left and head Right Work 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 Sinora Rain into tomorrow Sh Jong X SYO YOD kolhand i spad Shonda Paulim ade kria morn de krav Bit Bull say department doing non stop Geo 5thij A We are Rock O que é isso? Sub it in line, safety parirão Sub it in line, safety parirão Shaky 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 saying, senhora Shake it left and right Work, Work, Work Singola Riding To My Ride My gria got a big ole booty Ya gria got a lil booty Oh no, my gria got a big ol booty Ya gria got a lil booty My gria got a big ole booty Yeah, your girl got a lil' booty Oh no, my girl got a big ol' booty Yeah, your girl got a lil' booty Oh yeah, shorty, what's happening? Girl, let's get this thing dracking You just bend it on over Now we get behind and you'll be here Swap in the line, shake your body on mine Swap in the line, shake your body on mine Swap in the line, shake your body on mine Swap in the line, shake your body on mine Shake, 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 senora Shake your left and right, right Work, 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 senora Ride him to my right Give it to me, dame mama I like that, darling mama Give it to me, dame mama Give it to me, dame mama I like that, darling mama Give it to me, dame mama Bang, 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 dame Bang, bang, bang